Oi, pessoal, tudo bom? Então, ó, eu aqui de novo hoje. Tem gente me perguntando da questão da Sílvia ilustradora, como que isso aconteceu, né? Porque o que acontece hoje em dia? Eu sou muito mais artista plástica do que designer de ilustração, designer de estampa, designer gráfico, que eu fiz aí durante, sei lá, acho que uns 20 anos da minha carreira, né? Então, hoje eu tô mais, assim, voltada para as artes plásticas mesmo, para a questão da pintura em aquarela, do meu trabalho profissional como artista, né? Mas, vamos lá, voltar no tempo um pouquinho e é importante contar para vocês, porque para as pessoas que gostam de fazer aquarela e tem vontade de trabalhar com isso, de ganhar dinheiro, né? Conseguir recursos, aquarela, pessoal, é um prato cheio, porque você ilustra muito fácil, é tudo muito limpinho, né? Solúvel em água, é o papel, então, assim, você não precisa, assim, de um cavalete, uma tela, os pincéis, a tinta a óleo, aquela coisa, né? Que é mais, é mais sujinho, né? Você tem que limpar com solvente, enfim, aquarela, ela é, assim, um meio bem, bem próximo de um, bem próximo não, bem fácil de você fazer ilustração e, né? Você digitalizar e também fazer suas apresentações finais, hoje em dia em Photoshop, Illustrator, antigamente a gente fazia tudo na unha, na mão e eu, graças a Deus, peguei a transição, foi aí que eu dei um upgrade na minha carreira, não, nunca tratei uma arte final, acho que, não, não vou falar nunca que é mentira, mas eu devo ter feito um pouquinho, nem lembro, né? Mas, enfim, essa questão da arte digital, a aquarela, ela é uma mão na roda, né? Por quê? Porque é o que eu tava falando, limpinho, pequenininho, você faz lá, faz, digitaliza, coloca lá num programa, né? De tratamento de imagem, tipo Photoshop, no Photoshop, ele, no meu modo de ver, o Photoshop, ele é mais uma ferramenta, assim como é um pincel, assim como é uma tinta. Eu não, não separo muito, eu só acho que o jeito é diferente, a técnica é outra, mas você pode criar ilustrações lindas, né? Num programa de computador, nesses programas de Illustrator, no Photoshop, você pode criar ilustrações maravilhosas ou só, né? Só, só no digital ou no digital, mais o manual, a arte pintada, enfim, eu acho que isso daí é só mais um instrumento pra você criar, né? Então, é... Mas, enfim, por que que eu tô falando tudo isso? Pelo seguinte, quando eu comecei a fazer ilustração pra indústria gráfica, pra estamparia, essas coisas, eu tive que me adaptar. Puxa vida, como é que faz, né? Não existia curso na época. Hoje em dia, se você tem vontade, né? De transformar o seu trabalho artístico num trabalho rentável, porque, pessoal, tudo tem arte, até o pano de prato, né? Tem lá ou um tecido aplicado ou uma arte pintada na mão. Então, é assim, o universo hoje da arte tá em todos os lugares, todos os lugares. Na roupa que a gente usa, na xícara que a gente bebe o café, enfim, em todos os lugares. Então, tem um mercado muito amplo, basta você querer, basta você saber se apresentar, basta você realmente ter um trabalho que você adapte pra essa situação. Então, vamos lá. Eu, na época, não tive, né? Não tinha, nem existia curso, nem nada. Então, eu tive que aprender, na raça, ali, como fazer. Como eu comecei no mercado de cartão, cartão de aniversário, cartão de felicitação, de amor, de dia dos namorados natal, os primeiros eu fiz na mão, né? E aquilo lá era reproduzido em gráfica, através de fotolito, eu nem participava do processo de reprodução. Mas, logo surgiram os scanners, logo surgiram os programas, né? De digitalização e tratamento de imagem, como CorelDRAW, Photoshop, tudo isso. E eu fui, eu mesma, sacando o que é que eu tinha que fazer, como que eu deveria pintar a minha arte. E é diferente, pessoal. Uma coisa é você fazer um quadro, né? E a outra, que vai pra parede, ou até, assim, você falar, não, esse quadro aqui, ele vai ser reproduzido, isso aqui vai virar um cartão. Ok, é um quadro que vai ser reproduzido, você escaneia, né? E manda pra gráfica, manda imprimir, presta atenção numa série de aspectos, cor, né? Resolução de imagem, que daí depois a gente trata desse assunto. Mas, é tranquilo. Agora, e se eu vou pegar uma arte que vai ser aplicada em algum objeto, ou vai ser estampada num papel de presente, num tecido, como que eu vou construir isso? Bom, várias formas, várias técnicas, né? Mas eu fui descobrindo que, pra mim, o que mais funcionava, não era fazer a arte inteirinha, o que a gente chama de raporte, né? Que é o pedaço que vai ser repetido numa estampa. Eu descobri que me daria muito mais velocidade, né? Se eu fizesse as partes separadas. Então, a construção da estampa, ela é completamente diferente da construção de um quadro. Então, a arte de uma estampa é diferente da arte de um quadro, óbvio, né? Mas, como que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu fazia a arte, eu escaneava, eu colocava lá no Photoshop, e aquilo lá tinha que repetir e as coisas tinham que dar exatamente na hora da impressão. Tinha que repetir, tinha que casar, né? Casar as laterais com a parte de cima, meu, meu. Os primeiros eu ficava assim, com a cabeça quente, né? Fava, ai, meu Deus, como que eu vou fazer isso, tal, não sei o que lá. Aos poucos, eu fui desenvolvendo um jeito meu de fazer, que, não falo que é um jeito meu que só eu faço, não. A maioria das pessoas faz assim. Mas, eu tive que aprender ali na raça, né? Fui meio autodidata, então, às vezes, sai assim, ah, é um jeito meu de fazer, não. É um jeito aí que todo mundo acabou fazendo e desenvolvendo também. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tô falando. Ó, por exemplo, essa estampa nem tá mais na moda, tá, pessoal? Mas, é uma estampa, ó, tá vendo? Eu fiz isso aqui pro mercado, pra o mercado americano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eles colocam os créditos, todo bonitinho aqui pra gente e tal. Mas, enfim, não é isso que a gente vai tratar agora. Aí, tá aqui, né? Olha só, essa arte aqui, ela saiu, ó, daqui. Dá pra acreditar? Pois é. Como? Porque se vocês olharem bem, né, as flores, a borboleta, o coração, tá tudo tampadinho aqui, né? Embora, não sei se eu tô de ponta cabeça, pessoal, tem essa também, você tem que... Todo lado é lado. Não tem muito lado pra cima e pra baixo, né? Porque quando você embrulha uma coisa, no caso do papel de presente, ou no caso do tecido, quando você faz, tem que ter meio que esse jogo de cintura. Mas, tá vendo, ó, aqui, essa flor aqui é a mesma que essa daqui, né? No entanto, a cor é diferente. Então, a gente passou a ter recursos nos programas de imagem, de tratamento de imagem, que permitiram que a gente voasse na criação, né? Então, o que que... Como que faz essa construção? Então, a gente faz os elementos em separado, ó, em separado. Pra quê? Pra você escaneia, você recorta, né? E aí, você vai brincar com cada figurinha dessa e montar o seu raporte, o seu padrão, pode chamar como quiser, né? Que vai ser o padrão pra repetição. Então, você não tem que pintar exaustivamente a mesma flor numa cor azul, a mesma flor numa cor rosa, enfim, é o céu limite aqui. Isso aqui é uma coisa deliciosa de fazer, porque você pinta e aí depois vem o segundo recurso, que é fazer a criação da estampa no computador, tá? Então, isso é uma coisa muito legal pra quem tem vontade de desenvolver o seu trabalho no sentido da ilustração. Fica a dica, procure cursos, né? Sobre... Faça cursos, leia livros, né? Sobre digitalização, sobre criação no computador. Procura gráficas, vá a feiras, as feiras, pessoal, é assim, é um grande tesouro, as feiras de papelaria, feira escolar, feira de tecido, pra nós artistas que queremos trabalhar com arte, com a arte, vender nossa arte pro mercado de estampa, tá? Então, pra aqueles que querem dar um passo nesse sentido, fica a dica aqui do começo, fica a dica de como... A dica não, né? Mas assim, a percepção de como você pode fazer pra colocar o seu trabalho aí no mercado, no comércio, na indústria, enfim, onde você quiser. Eu, meu caminho, né? Esse aqui é um pedacinho, foi muita coisa que eu tive que, muita técnica que eu tive que desenvolver, adaptar, enfim, entender. Pra colocar o meu trabalho no mercado de reprodução, né? No mercado de estampa, tá bom? Então, é só pra vocês realmente terem uma ideia, assim, geral da diferença entre você fazer uma obra de arte, né? Você fazer um quadro, você fazer um trabalho voltado pras artes plásticas e um trabalho voltado pra o design de estampa, pra o design gráfico, tá bom? Então, a gente vai começar a fazer alguns vídeos assim, né? Que dão essa noção pras pessoas que têm vontade de trabalhar com arte. Pra aqueles que têm perguntas, por favor, deixem aqui sugestões de outros vídeos. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, são assim... Acho que eu posso falar que 30 anos, né? De carreira com arte digital, né? E 40 que vem os 10 pra trás, que não existia essa coisa da computação, gráfica, enfim, da digitalização, tá bom? Então, deixa aqui suas dúvidas e sugestões. Tô super aberta pra sugestões mesmo de vídeos que vocês tenham vontade de saber, tá? Se você gostou, deixa aqui seu like, muito importante pra mim. Se inscreve no meu canal e toda terça e quinta vídeos novos pra vocês, tá bom? Obrigada, pessoal e até o próximo vídeo.